A Avenida Goiás Norte, tomada pelo branco dos IPs, foi uma captura precisa da fotógrafa Ângela Macario. Minha cunhada foi lá em casa e falou, Ângela, você passou na Avenida Goiás hoje? Aí eu, não. Ângela, tá maravilhoso lá, tá florido, tá a coisa mais linda, né? E aí, no outro dia eu fui, ainda consegui pegar as flores, bati essas fotos, tava tudo lindo, tava... Parecia cena, assim, de um lugar de frio. Outros pontos tradicionais da capital, como a Praça Universitária, a Praça Cívica, de um olhar do alto, traz outra perspectiva diferente da costumeira paisagem vista de baixo. Esses traçados, que nem todos conhecem, foram registrados pelo fotógrafo Caio Nogueira. As minhas fotos que eu enviei foram de drone, é uma imagem que a gente não tá acostumado a ver no dia a dia. Então, cada vez que a gente pega uma cena assim, te impacta. E dá pra você ver que é bem simétrico, as avenidas saindo, centralizado o monumento aqui. Então, é uma foto que me traz uma representatividade da cidade muito grande. Não só Goiânia, mas o estado foi retratado no calendário conceito-arte da Record Goiás. A foto, que é um marco no começo da carreira da fotógrafa Girlay de Costa, é da cidade de Goiás. Foi uma das primeiras imagens que eu fiz quando ainda estava no curso de fotografia. Então, voltar à cidade onde eu morei, há mais ou menos 10 anos atrás, foi muito importante. Sobretudo nessa passagem, que é a ponte, a casa de Cora Coralina, uma grande representante feminista na nossa atualidade. Os calendários feitos pela Record Goiás serão entregues para os parceiros e empresários. É um tipo de objeto que, mesmo com as funcionalidades do celular, não perde o seu espaço. A ideia é que todos se sintam representados, com uma das imagens retratadas nele. E esse ano, como a Record trouxe como eslogan, tem a sua cara, a gente pensou em juntar uma coisa com a outra. Então, o que tem a cara de Goiás? Então, a gente foi buscar fotógrafos que tinham trabalhos interessantes, que mostrassem isso, a cara de Goiás. Algumas das fotos de pontos turísticos, paisagens, foram feitas há algum tempo. O pedido da Record Goiás foi para que os fotógrafos mandassem imagens que representassem a cara do Estado. Assim como a emissora faz questão de destacar que é de cada um de seus telespectadores. O Marcos Aleotti completa o quarteto dos que contribuíram com as imagens para o calendário. Uma das preferidas dele, o Poço Libriana Lua, em Formosa, ainda pouco conhecido, e que chega através das lentes dele como um convite para buscar coisas novas em 2024. Por eu gostar muito de estar entre a natureza, meu trabalho é mais dentro da natureza. E essa cachoeira em específico, eu fiz foto uns 3, 4 anos atrás. E o lugar é incrível. E aí todo mundo que for ver esse calendário e ver essa imagem, vai poder, de certo modo, ir um pouquinho para esses lugares. Ah, com certeza. Esse é o trabalho do fotógrafo, né? De estar registrando o momento, o local, e estar eternizando para todos contemplarem. Obrigado. Obrigado.